Salve família! Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixe seu like, ative o sininho da notificação para não perder nada e os links dos canais oficiais estão na descrição. Valeu rapaziada, tamo junto! Tchau! Os caras é folgados, nós passa os caras e entra... Ô, que foi? Vai na moral Zé, ô, joga num canto aqui, vai na moral! Tchau! Tchau! Já fechou o cruzamento aí, hein? Meu Deus, olha isso! A moça quase cai... Cachorro! Olha aí, cachorro! Ai, doido! Vai! Nem para acertar e o outro dá a seta para um lado e vai para o outro... Seta totalmente ao contrário, parece doido! Olha meu Deus do céu, segura Jesus na mão de Deus e vai! E aí galera, um balde cheio de cachorro! E aí galera, um balde cheio de cachorro! , né? Ei! E aí sim esse garante, ui? Ui! Bacão Eita porra Isso aí é novo Essa é nova Valeu, valeu, valeu Quem sabe faz ao vivo Merda Esses caras estão se embolando aqui Sabia que tinham os abestados ali Ixi, briga Bateu Faz só uma batidinha, rapaz Ixi, tá derramando água, quebrou o radiador A porrada foi seca Foi três carros Engavetou Eu vi derramando água do radiador Então isso aí vai ter um prejuízo Tá vindo E eu pensando que os caras estavam fazendo besteira ali Não, não Não era o pessoal fazendo besteira Era uma merda que tinha acabado de ser feita O pessoal, quando chove, o pessoal não sabe mais dirigir Demoraram muito Mãe de prega E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri